Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. Eu vou contar uma parte da minha história, tá? Onde envolve um grande amigo meu. E eu já vou falar já. Eu vou colocar esse amigo cantando no final desse vídeo. E eu tenho várias músicas, várias não, algumas, dele cantando. Essa que eu vou pôr, eu tô cantando junto. Só que fora do microfone, porque eu canto péssimo. É só um momento ali que sempre que eu tô com esse amigo, a gente faz essa brincadeira. Essa música, gente, que ele tá cantando, faz parte da minha história. Da história das minhas filhas. Por quê? Não porque nós fomos da noite. Não, nunca fomos. Muito pelo contrário. Eu sou cheia de pudor e sempre fui. Nunca sequer usei roupa curta, nem muito decotada, nem nada. Talvez pela criação que eu tive. E foi a criação que eu passei pra elas. Até a roupinha da Heloísia a gente já controla. Mas é assim, gente. Eu quero compartilhar com vocês, assim. Eu, como já deixei transparecer em alguns vídeos, né? No meu passado, sofri muito. Mas muito mesmo, sabe? Em todos os sentidos, por amor e tudo. Minhas filhas também. Antes que as histórias se repetem, né? Então, em muitos shows desse amigo, quando ele cantava essa música, que ele vai cantar aí, que eu vou mostrar pra vocês, a gente pegava pra gente, sabe? Porque a gente tava sempre bem arrumada, sempre tava ali bonita, né? Eu e as meninas. Mas, por dentro, só a gente sabia. E depois que acabava o show, só nós sabíamos também, né? Assim, eu não consigo lidar ainda muito bem com todas essas coisas que passou. Eu não lembro. Mas, quando toca no assunto, a emoção é complicada. Enfim. Eu espero que o YouTube monetize esse vídeo. porque o intuito maior é de mostrar o talento desse amigo meu, sabe? Esse amigo faz parte da minha vida, faz parte da vida da minha família. Vocês observam no final da música que ele vai falar assim, igual a família Michelino não tem. Ele, assim, eu posso falar que a gente se ama. Amor, assim, de família, Amor de Irmão. A música teve um cortinho no começo. Foi a mulher dele que filmou. E eu acho que ela deu um deslize ali. Mas, tudo bem. Eu conheci ele há muitos anos atrás, quando ele nem fazia show. Não tinha nem uma caixa de som. Ele tocava apenas com violão. E como eu conheci ele? Conheci ele porque ele sentava na calçada da minha casa e cantava pro meu pai. E... e meu pai sempre adorou essas músicas assim como eu. Essas e outras sertanejas a gente ama mesmo. É de família. Todos nós amamos. Então, aquela história que beijou meu filho adoçou minha boca se enquadra aí porque beijou meu pai adoçou minha boca. e de ver aquele carinho que ele tinha pelo meu pai eu... comecei a me afeiçoar, sabe? E começou nossa amizade. Amizade que deve estar aí mais ou menos... Ai, gente, mais ou menos uns 30 anos. Mais ou menos por aí. Se não for até mais. No velório do meu pai, no caixão do meu pai, no enterro, dentro do cemitério. ele cantou. Eu cantei. Mesmo sem saber, ele tocou. A música é Meu Velho Pai. Não é essa que vai cantar no fim, não, tá? Quando meu pai fazia aniversário, eu sempre fazia uma festinha, um bolinho que seja. E em todos os aniversários eu cantava essa música pra ele, meu velho pai. Numa das festinhas um pouco melhorzinha assim que eu fiz, esse moço, o Zé da Silva, a gente chamou ele de Zé Maria, hoje ele é conhecido como Zé da Silva. Ele, 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 eu fiz a festinha pro meu pai num salãozinho num bar e ele cantou essa música Meu Velho Pai e eu sempre cantando junto, mesmo sem saber. Porque eu entendia que o que importa é, nesse momento, é a intenção. A gente tava ali entre família, né? e meu pai, gente, tinha amor gigante por ele. Esse moço, quando meu pai tava vivo, ele vinha todos os domingos na casa do meu pai e pegava meu pai pra levar na missa. Ele é muito católico. A família dele toda é muito religiosa. São aquelas pessoas que vão praticante mesmo, que participa de tudo, que não perde um domingo de missa. Tudo. Assim como meu pai era e meu pai, com o passar da idade, já não conseguia mais ir sozinho. Mas o Zé vinha em casa, pegava meu pai e levava. Era sagrado todo domingo. E o Zé é uma pessoa um pouco sistemática, mas a gente se dá muito bem. Eu sempre entendi o jeitão dele. Ele também sempre entendeu o meu, o nosso, porque é a família toda, né, gente? Que é a família inteira, gosto demais dele. Eu gostaria tanto que esse vídeo fosse monetizado, porque se não for, eu vou ter que tirar do canal. Não porque eu não vou ganhar nada, não. A intenção maior aqui é passar a compartilhar isso com vocês e mostrar o talento dele. Quem sabe alguém vê, e nem que não seja um empresário, empresário, mas quem sabe alguém que dá em região comece contratar ele para show, embora, hoje em dia, graças a Deus, ele faz muitos shows, muitos. Às vezes, três, quatro por semana. Só que ele toca também, ele faz baile, ele toca com teclado, essas coisas. Quando ele toca com teclado, ele nem convida gente, porque eu não gosto. E nem de bateria, não gosto dessas coisas. Meu negócio é voz, viola e violão. então ele já sabe. Então, quando ele vai tocar no violão, aí ele chama, ele sabe que a gente vai. Somos fiéis. Lá tava eu, tava Ana Rosa, minha cunhada Bianca, mozinho, e sempre eu vou lá na frente com ele em alguma música. Então, é isso, gente. Eu quis compartilhar isso com vocês e acho que eu vou colocar no título Laura Lima, porque agora, quando eu ouço essa música, eu lembro da Laura pela história que ela vem nos contando, né? Sem discriminação nenhuma, porque eu não tenho, graças a Deus. Eu já até falei num áudio da Laura que essa música não é de agora não, esse vídeo, sabe? Faz uns dias aí eu tava pensando se eu colocava ou não por causa da monetização. E eu falei pra Laura dessa música e falei até que eu lembrei dela lá no show, lembrei dela, lembrei mesmo. Só que se não monetizar, eu tenho que tirar por quê? Quando não monetiza, a gente pede um análise manual pro YouTube. Ele manda a resposta aprovado ou não. Então, se não monetizar, eu ainda deixo e peço análise. Se vier aprovado, tudo bem. se não vier, eu tenho que tirar por quê? A partir do momento que o YouTube não aprova, não é legal deixar na plataforma. É tipo um currículo que você vai fazendo no YouTube que se ele tá falando que é inadequado, você tem que respeitar e tem que tirar. Tem vezes que ele até fala que é inadequado, mas pode continuar sendo visualizado. Mas se falou que é inadequado, eu acho que eu preciso tirar. não é pela monetização, não, que esse é um dos vídeos que dá pouca visualização. É mais pra mostrar o trabalho do meu amigo e pra compartilhar com vocês essa parte aí da minha história. E eu quero pedir pra vocês, se vocês gostarem do vídeo, pra vocês compartilharem e dar bastante like. que se esse vídeo bater mil visualizações em 24 horas, eu tenho outras músicas, inclusive com o Muzinho cantando, de domingo até, e eu vou tá postando, tá, outros vídeos assim. Inclusive, cada música faz parte de um pedaço da minha vida. E aí eu vou tá contando o pedaço que faz parte e colocar a música. e vamos torcer então pra ter as mil visualizações, pra quê? Pra eu entender que vocês realmente gostaram e torcer para que o YouTube monetize o vídeo. Ou seja, que ele aceite o vídeo, tá bom? É isso, gente. Olha, fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem. Super beijo, muita paz a todos. Lembrando, eu amo vocês, gente. Minha gratidão eterna a todos vocês. Beijo, paz a todos. Até o próximo vídeo. E a cidade já começa a despertar Todos os joelhos já se vão embora E aquela cama se prepara pra deitar Senta na cama E a igreja Pelo cheiro E o seu rosto abatido Neste momento Com os olhos Abatido E o seu futuro Totalmente destruído O sono cheio E o seu rosto É o seu rosto Senta na cama e seja verdadeira Vê o cheiro do seu corpo abatido Vê o que momento com os olhos rasgos águas Vê o seu futuro totalmente destruído O sono chega e corre de vacilo Vê o seu sonho chega e ainda te honrar Vê o seu mundo hoje em mim é bebê Ela também tem o direito de sonhar Vê o que momento com os olhos rasgos águas Obrigado, Roseli! Obrigado a vocês todos, galera! Obrigado a todos os velhos! Obrigado a todos os velhos! Obrigado a todos os velhos! Obrigado! Obrigado por ter vindo a impressão! Para a família do querido, não deixe ninguém de fora! É isso aí, Zé! Tchau! Negão, apaixonado! Obrigado! E aí, Zé!